Em homenagem a nossa fã que gosta dessa música Em homenagem a todas as fãs que gosta dessa música Todo mundo gosta dessa música, tá legal Ela é chicletenta Aí gente, a gente tem uma música chicletenta Segura ai Mikkelbeck, um dia eu te pego Seu gostoso Você vai pegar o Mikkelbeck inteiro? Vou pegar e chupar tudo É velô, é velô Deixa um pouco pra mim, oxe Oxe, cago em mim O cara tá tentando afinar A gente fica atrapalhando, fazendo barulho, falando É foda essas coisas O cara tá tentando afinar e a pessoa não para de falar Eu não entendo como pode essas coisas Toma, truque Eu não parava de falar Tava acompanhando os caras Deixa o olho foda mesmo Ai, ai, ai Agora ficou legal, ai Agora ficou bonito Chegou o Chico Rolo Do forrado do Zeppiq Agora ficou bom Agora ficou bonito Mela pica, mela pica, mela pica, mela pica Minopurra no vao Onde o minatão Onde o minatão Onde o minatão Mela pica, mela pica, mela pica Mela pica, mela pica S2 é urgente. Estou atônico. Vamos descer lá em cima! O bom patinete pra chegar no milhão, na sua lanchonete. Só pra ver você sorrir, tomar um café, o chamar vai sair. Sorriso amarelo, caroço de milho, tatuagem no peito, piscina o bico. Mascando o chiclete, o topete, corvete, a capela, hein? Mulher linda, macrê, rosa tira, cheiro chatinho. Eu não posso ter errado essa porrada. Viu? Até os grandes erros. Eu não posso ter errado. Cala a boca e toca! Um, dois, três, vai! Uh! E sente o droga! Lá da, 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 da! Verso é c tochas! Seu barriga cresceu, a coroa faz arroz e cuidaban os anos teios. O baile sabe o nome de uma famíquia em casa. O quadratinho que tem homem, tê coisitlease uma mulher, Desse dia que é príncidasuşa e sai morrendo. O 응расão vai lembrar um diabo do seu veneno. Vem para o leitor, se eu falo Olha só o homem que vai me amar Quem vai me amar? Essa é a imagem, gente E quem faz com uma maçanha? Vamos sair de chedate Vamos fazer uma façanha Essa é a imagem, gente Vamos fazer uma façanha Vai, vai Vai Esse é o bem, esse é o bem Hoje estou aqui, sempre te esperei Quando é amor, sempre pode corrompar Apesar de que o pedo continuou a te amar Sua boca é minha, não tem nada de pau Criava os seus filhos no maior astral De novo, eu fui tal que esse peito não pode De novo, eu fui tal que esse peito não pode De novo, eu fui tal que eu vou fazer um bigode Cadê esse doido, eu vou gravar meu amor Mas tem que fazer um bigode Eu vou gravar meu amor 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 E vou gravar meu amor Vamos gravar meu amor Eu vou gravar meu amor O que que é o profissionalismo, o cara era ele Pãe, matou nos pés Pãe, não consegue Como posso ter errado a vida? O que importa é errar e fingir que não fez nada Vai conversa de novo lá, vai conversa de novo Vamos lá no salão e é isso mesmo